Oi, tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é próprio pra você que vai no mercado comprar duas ou três coisinhas mas volta com o carrinho cheio. Bom, gente, como surgiu a ideia desse vídeo? Há algumas semanas eu postei aqui no canal um vídeo ensinando a fazer uma lista de compras pra que você consiga economizar no mercado. Várias dicas, se você não assistiu esse vídeo, assiste que tá bem completo, bem legal. E aí, nos comentários e também lá no meu Instagram, se você não me segue, me segue lá, é o arroba na rola miashiro. Algumas seguidoras me falaram que até elas conseguiam fazer a lista, mas chegavam no mercado, gente, elas simplesmente tinham vontade de levar tudo. Iam lá pra comprar duas ou três coisinhas e acabavam que levava muita, muita coisa e isso frustra elas, sabe? Por quê? Sabe? Porque isso acaba que você gasta muito mais do que você deveria. Então, eu fiz esse vídeo com muitas dicas pra você aplicar no seu dia a dia, tá bom? Já gostou do tema? Deixa o like aí, isso ajuda com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e aí ele mostra pra muito mais pessoas, ok? Vamos lá, gente. O primeiro passo aí é faça uma lista organizada por setores. Vamos supor que você precisa ir comprar no mercado alguns itens e nele estão pão, filtro de café, por exemplo, sabão em pó, né? Sabão em pedra. Então, organize a sua lista de acordo com os setores do mercado, que são divididos, né? Em prateleiras, que um fica próximo do outro. Já reparou? O pão é perto do café, que é perto da manteiga, que é perto do leite, o sabão em pó é perto do amaciante, pra facilitar a nossa vida. Então, quando você for fazer a sua lista, busque colocar os itens na ordem dos setores. Então, se você vai comprar pão e vai comprar café também, já coloca na lista pão, café, sabão em pó, sabão em pedra, um pertinho do outro, por quê? Porque assim você não vai precisar se locomover no mercado e acabar vendo muitas tentações. Porque eu sei que você que acaba comprando muito é porque você vê alguma coisa na promoção ou você vê algo muito chamativo que chamou sua atenção e esse sim é o objetivo dos mercados. O objetivo do mercado é que você vá pra comprar alguma coisa, mas acabe aproveitando alguma promoçãozinha e acabe levando mais. Então, já faça isso. Separe a sua lista dividido por setores, tá? A segunda dica é diminua a frequência com que você vai ao supermercado. Vocês que me acompanham aqui há mais tempo sabem que eu faço compra semanalmente. Porém, algumas seguidoras me falam, Ana, comigo não funciona. Eu tenho que ir menos vezes no mercado porque senão eu fico muito tentada a comprar muitas coisas. porque quanto mais eu vou, mais coisas desnecessárias eu compro ou que não são desnecessárias e não estão na minha lista naquele momento. Então, se você tem essa dificuldade, faça compras mensais. Ana, eu tenho muita dificuldade. Não dá, não dá pra mim. Então, eu faço uma compra pra dois meses. Vá num mercado atacadista. Tem até seguidoras que me falaram, Ana, eu compro aqueles combos, sabe? Que vem bastante, meio de lote, assim, fechado. E compensa muito mais. Assim, você vai precisar, né, ir menos vezes ao mercado. E aí você pode ir repondo, indo no hortifruti, comprar fruta, por exemplo. Ou ir comprando, né, as misturas. Se você quiser congelar pra bastante tempo, se você tiver um freezer grande. Ir colocando pra durar, ir pro período que você não quer ir no mercado. E vai fazendo as receitas com o que você tem em casa. Essa dica funciona bem também. E agora, a gente vai entrar na parte do dinheiro. Leve somente a quantidade de dinheiro que você vai usar pra comprar os seus itens. É por isso que eu, Ana Paula, apoio tanto vocês levarem uma calculadora. Até teve uma seguidora, a Steph, no nome dela. Um beijo, minha linda. Que ela falou assim, Ana, eu tenho vergonha de usar a calculadora. Porque o povo vai pensar que eu não tenho dinheiro. Gente, isso é muito crença limitante. Igual você pagar com moeda. Tem isso, a pessoa pensa que... Gente, moeda é dinheiro. E calculando, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Eu, que sou youtuber, eu gravo no mercado, gente. Com o celular, assim, na minha cara. E gente que fica me olhando. E eu já aprendi a não ligar. E todos os domingos, lá no Instagram, eu mostro as minhas compras. Se você gosta de ver compras de mercado, me segue lá. O arroba na Paula Minha Chiro. Você vai gostar desse conteúdo, tá? Então, leve a calculadora e leve a quantidade de dinheiro suficiente pra você comprar aquilo. Porque se você não tiver dinheiro, você não tiver cartão, Se você não tiver um caixa eletrônico perto, que você possa sacar mais dinheiro, como é que você vai comprar itens a mais? Não tem como. Quando a gente tem alguma dificuldade de fazer alguma coisa, a gente tem que se blindar desses acontecimentos, entende? Então, por isso que eu falo, compre com dinheiro. Fora a dor do pagamento que a gente tem. Quando a gente paga com dinheiro, a gente tem aquela dor, aquele apego. Puts, estou gastando dinheiro. Agora, com cartão, meio que vai que vai. Depois eu vejo a fatura, depois eu vejo que descontou no débito, mesmo que for no débito. Você tem essa dificuldade? Você acha que os itens vão dar R$20? Leve a calculadora, calcule antes de chegar no caixa, isso te deixa muito mais tranquilo também e pague com dinheiro. Escolha um carrinho do tamanho da sua compra. Ou uma cestinha mesmo, se for pouca coisa, né? Já que você vai comprar poucas coisas, porque é a sua meta de seguir a sua lista, pra que você vai pegar um carrinho de dois andares? Ou pra que você vai pegar um carrinho daqueles enormes, se você não vai ter o que colocar lá? A gente, ser humano, às vezes tem esse hábito de a gente querer preencher algo que está vazio. E a gente quer, ah, eu vou pegar isso, vou pegar aquilo. Já que eu estou aqui mesmo, é a famosa síndrome de Jaque, né? Ah, já que eu estou aqui, eu vou levar. Já que eu já saí de casa, já que eu estou de máscara, já que... E aí você acaba pegando várias coisas. E pra você ter aquele sentimento que você está levando o suficiente, adeque o tamanho do carrinho com a sua compra. Na quinta dica, eu vou te falar aqui. Pense em um meio de transporte que vai dificultar você levar muito volume. Se você é dessas que vai no mercado e quer levar tudinho, eu quero ver como é que você vai fazer pra comprar tudo isso e levar na mão. Lembra que eu falei da gente, né? Se blindar e ver as dificuldades. Então se você tem esse problema, essa dificuldade, não vá, por exemplo, de carro. Porque, ah, eu estou de carro mesmo e consigo levar tudo o que eu quiser. Vá a pé ou vá de bicicleta, né? Se você, por exemplo, foi de Uber, não volte de Uber. Pense, não faça entrega também. De repente, você foi pra comprar alguma coisa, você muda de ideia, quer fazer uma compra da semana, não tem como levar e põe pra entrega. É aí que você vai colocar mais e mais coisas. Falar, ah, eles entregam mesmo? Então não tem problema do volume. Escolha um meio de transporte que não dê pra você levar tanto volume assim. A sexta é, marca um compromisso depois das compras. Se tem aula de yoga às 6 da tarde, vá ao mercado às 4 e meia, 5 horas. Assim você vai ter um tempo determinado pra fazer aquela compra e não vai ficar passeando pelos corredores e cheira amaciante daqui, cheira perfume de lá. Quem é assim? Comenta aqui que eu quero saber. Faz o mercado, acaba fazendo um passeio, né? Tem muita menina que gosta de supermercado. Comenta aqui se vocês são assim que eu também quero saber. Porque assim, você tendo alguém, putz, eu marquei compromisso, eu tenho uma aula a tal hora. Então eu vou pegar só o necessário, já vou fazer. É claro que eu sempre indico pra vocês não fazer, né? As compras nas preces, mas se você vai comprar poucos itens e quer seguir a sua lista, faça isso sempre antes de um compromisso pra você não perder a hora. A sétima e última dica é, tenha paciência com você mesmo. A maioria das mudanças que a gente quer fazer na nossa vida, leva tempo, paciência. Não é do dia pra noite que agora, putz, agora eu vou comprar só o necessário, eu mudei, eu sou uma nova mulher. Não, você pode ter sim dificuldade, você pode ter recaídas, pode ser que você faça uma, duas, três, quatro, cinco, seis e você ainda não consiga. Mas o importante é você não desistir, sabe? É você levar as suas dicas. Pensa assim, por que eu tô levando tudo isso? Será que eu preciso de tudo isso? Antes de você usar o seu lado direito do cérebro, que é o lado irracional, quando a gente quer muitas coisas, tenta usar um pouquinho o lado esquerdo. Por que eu vou levar tudo isso? Pensa, eu tenho uma meta? Eu tô juntando dinheiro pra alguma coisa? Se você tem um objetivo, quando você deixa de comprar coisas que não estão na sua lista, você tá construindo um degrauzinho pra sua meta, pro seu objetivo. Se é uma viagem, se é sua casa, se é um carro, pensa assim, entende? Então, gente, pensa com muito carinho e eu espero muito que esse vídeo tenha servido pra vocês. Comenta aqui se você gostou e coloca aqui a hashtag compras de mercado, que eu vou saber que você gostou desse conteúdo, tá bom? Não deixa de me seguir lá no meu Instagram, que é o arroba anapaulamiachira. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!